BR-365 que liga a cidade de Uberlândia a Patos de Minas, Alto Paranaíba, de uma forma geral. E você percebe aqui, ó, que a faixa é dupla. Indica que em ambos os sentidos é proibida a ultrapassagem. Na manhã desta quarta-feira, descia um caminhão carreteiro. Ele descia na faixa dele normal. De repente, um motorista irresponsável que subia pela rodovia, tentou a ultrapassagem aqui, ó, aonde tem a faixa amarela. Não deu outra. O motorista do caminhão acabou passando por cima, da frente do carro, e ele saiu da pista. E olha só o que aconteceu. Olha lá, um caminhão basculante, carregado. Olha só como é que ficou. Você viu o momento que o carro saiu pra ultrapassagem indevida? Veio, veio tudo. Eu testemunho que eu vi tudo. Ele não teve outra forma. Basicamente, ele acabou colidindo com a frente do carro. Ele tirou, mas não deu conta de tirar. Ele acertou a frente, perdeu o controle, desceu lá embaixo. Diz que o meu filho, que é o que tá na carreta, quebrou a perna em vários lugares, cortou a cabeça, entendeu? Mas graças a Deus tá vivo, né, pai? Graças a Deus tá vivo. Tá lá pra meia de cima. Ainda não tive jeito de ir lá. Um irmão dele já tá lá com ele. O senhor também é carreteiro? Sou também. O coração fica na mão quando sai pra estrada e quando vê o filho saindo também? A hora que a mãe dele ficou sabendo a notícia lá, a primeira coisa que ela falou, caminhão é terrível. Sai, vive e não sabe se chega em casa, né? Principalmente com essa imprudência que tá nas estradas hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.